A EZTEC apresenta a Cidade Maia, um bairro planejado, incrível, com praça de 5 mil metros quadrados ao lado do shopping. Condomínios independentes com lazer completo. Visite os decorados. Em Guarulhos também tem produto EZTEC pra você mudar agora com apenas 10% da dava. É isso mesmo, com apenas 10% de entrada você vai morar no bairro planejado Cidade Maia, que é o empreendimento mais desejado e cobiçado de Guarulhos. E olha só, o preço metro quadrado aqui pode ser até 30% mais barato do que a Zona Leste e a Zona Norte de São Paulo. Conta do projeto. Olha, você vai aproveitar um empreendimento incrível e imperdível. Cidade Maia conta com uma praça central de 5 mil metros quadrados, um bosque de 10 mil metros quadrados, São 5 condomínios independentes com apartamentos prontos pra morar de 2 a 4 dormitórios, que vai de 68 a 154 metros quadrados privativos. Tudo pronto! E você está ao lado, ao lado mesmo do Parque Shopping Maia e perto do Pulmão Verde de Guarulhos, que é o Bosque Maia. Único pra você. Vem conhecer os decorados. Nós estamos aqui na Avenida Bartolomeu de Carlos, esquina Corrocapanema. Telefone 3135560, acessa o nosso site ezetec.com.br, mas mude agora com apenas 10%! De entrada, molezinha, molezinha e claro, assinado pelo Ezetec. Preços e condições imperdíveis pra você. Venha conhecer!